Uma grande quantidade de maconha foi apreendida hoje pela polícia rodoviária na rodovia Raposo Tavares. A droga estava escondida em uma carreta. Os bombeiros foram acionados para abrir o tanque de combustíveis dessa carreta e remover o entorpecente. Daqui foram retirados aproximadamente 200 quilos de maconha embalados em 100 tabletes. A carreta com placas de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, chamou a atenção da polícia rodoviária quando passava na rodovia Raposo Tavares. Os policiais perceberam que o veículo parecia estar descarregado. Ela transitava com uma velocidade até razoavelmente boa para uma subida, um aclive, na altura do quilômetro 129. Ele estava vindo do Mato Grosso sem nada de carga, quer dizer, não tinha frete para cobrir toda a despesa de vinda. Diante dessa suspeita, os policiais decidiram fazer uma vistoria minuciosa e perceberam que havia algo de errado no tanque de combustíveis do lado direito da carreta. Eles abriram e encontraram um pequeno compartimento. Este tanque, que tem uma capacidade para cerca de 300 litros, era abastecido com apenas 10. Ele admitiu que ele ia receber 3 mil reais para fazer o transporte desse veículo até aqui a região, onde ele pararia o veículo, alguém pegaria esse veículo, retiraria alguma peça dele e devolveria o veículo para ele. O motorista, que não tem passagem pela polícia, recebeu voz de prisão e vai responder por tráfico de entorpecentes. A pena para esse crime varia de 5 a 15 anos de prisão. A carreta e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Federal.